Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando pra vocês a respeito de uma coincidência, né, que eu percebi em relação ao perfume Celebre ou Agora, né, que é o lançamento do Boticário, e o Far Away Endlessan, tá? O Far Away Endlessan tem resenha aqui no canal. Então, lembra que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu iria falar minha opinião sobre esse perfume aqui? No caso, eu tenho a caneta aqui de 10ml, né, mas através da caneta a gente já consegue ter uma percepção das notas. A proposta desse perfume é uma proposta de perfume para verão, tá? Apesar dele ter sido lançado agora no inverno, eu acredito que o pessoal vai usar mais quando tiver na época do calor. E assim, na minha percepção, ele é um floral frutal, né, na família olfativa, eu não vou me apegar à parte técnica do perfume, tá? Vou dizer minhas impressões. Eu achei um perfume bem refrescante, bem com cheiro, assim, de frutas, frutas amarelas, frutas laranja, né, também. Acredito que deve ter tangerina negra. E eu achei ele muito semelhante a esse Far Away aqui, tá? Também foi um dos últimos lançamentos do perfume. Quando eu senti um e senti o outro, eu percebi que tem uma semelhança bem grande, tá? Esse aqui, porém, ele tem algo ali que tá um pouquinho mais doce que esse aqui, mas eles têm a mesma família olfativa. Vocês podem estar pesquisando, se quiser, tá? Família olfativa floral frutal. Então, se você tiver um, você não precisa ter o outro, né, gente? Porque eles são muito parecidos. Pelo menos eu identifiquei que eles são quase o mesmo cheiro, sim. Bem parecido mesmo, tá? A única diferença que eu sinto é que esse aqui é um pouquinho mais docinho que esse. Esse é um pouquinho mais cítrio com a saída. Mas depois, conforme ele vai ficando na pele, ele fica mais adocicado também, tá? Então, assim, dica do dia, gente. Pra você ver. Quem imitou quem? Se for ver, foi a Boticário, né? Não sei se eles fizeram isso de propósito, porque o Far Away, esse aqui lançou, já faz uns dois meses que ele lançou. E aí veio esse aqui agora, né? Ou pode ser uma coincidência, gente, mas fica aí, tá? Ó, o meu eu já usei, tá quase na metade. Pra ele ser um perfume mais suave, mais fresquinho, você tem que borrifar mais pra você ficar com ele na pele, tá? Na projeção dele. A fixação dele até que não foi ruim, tá? Na minha pele durou até quatro horas. Quer dizer que é um perfume que a gente tem que reaplicar. Mas isso não significa que ele seja ruim, tá? Porque todos os perfumes da Boticário, eu sou fã de carteirinha deles, todos os perfumes têm boa fixação. Mas como esse aqui é mais fresquinho, então a fixação dele é mais baixa. Pelo menos nem a pele foi mais baixa. Isso significa que o perfume é ruim? Não, não significa que o perfume é ruim. Significa apenas que você tem que estar reaplicando ele de quatro em quatro horas, ou até quando você percebe que o cheiro dele tá sumindo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de sentir o cheiro em mim. Não só que as pessoas sintam, eu gosto de me sentir cheirosa. Então, no meu caso, eu vou reaplicar ele sim, tá, gente? Assim, tá um preço bem acessível, tá? Essa caneta aqui eu paguei bem barato também, que eu peguei pra testar. Mas se eu não me engano, o perfume dele tá entre R$69,90 e R$79,90. Tá mais em conta do que o da Avon. Porque o da Avon, a gente sabe que a linha Faroei, ela aumentou. Você vai encontrar ele desde R$80 até quase R$100,00, tá? Esse bonito aqui. Só que ele é um perfume, gente. Isso a gente tem que observar também. Então, esse aqui é um perfume. Esse aqui é um Del Comune. Então, existem diferenças também. Um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer que o meu canal está crescendo. E pra você contribuir pra isso também, continue se inscrevendo, né? Compartilha, comenta. Quanto mais pessoas verem o meu vídeo, mais o canal vai crescer. E não deixe também de deixar o seu joinha, né? Pra que nós consigamos ter... A minha intenção é de chegar aos mil inscritos. Eu cheguei aos 100, mas a minha projeção até o final do ano é de chegar a mil inscritos. Então, pra isso, não deixe de deixar o seu joinha. E um beijo no seu coração. Até a próxima.